Um dia ainda eu saio das ruas Oi, bom dia, meus pais me abandonaram, tem um pouco, pode me ajudar? Posso sim, garoto Quanto você quer? Nossa, eu não quero dinheiro Ué, e você quer o que então? Eu só quero um pai e uma mãe E aí, amor? Você tá maluco? Nem me olho com essa cara, eu jamais vou aceitar isso Ué, só porque ele é um garotinho de rua? Sim, por esse motivo mesmo, e também porque eu quero um filho meu, e não filho dos outros Agora você acabou de me provar que não serve pra ser futura mãe dos meus filhos, tá tudo acabado Como assim, amor? Me desculpa Agora é tarde, tá tudo acabado Saia Garotinho Moço, me desculpa por ter causado isso tudo Você não tem culpa de nada, garotinho, ela não serviria pra ser sua mãe Eu só quero uma família, amor A partir de hoje, você ganhou um pai E também ganhou um lar E vou armar uma mãe melhor que aquela pra você, tá bom? Vamos Você gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo O que você gostou do vídeo? E aí E aí E aí